Já chegando aqui, Laércio, tudo bem, Laércio? E aí, meu amigo, boa tarde, como é que vai, tudo bom? Tudo bem. Você vê comunidade chegando em tanto local, olha só, estamos aí sintonizados, sabe aonde? No local super charmoso, lá no sul do Piauí, na região, então, de Oeiras. Oeiras. Alto Sereno, olha que nome lindo. Bonito mesmo, né? Alto Sereno. Aliás, Oeiras é uma cidade maravilhosa. Um abraço pra vocês em Oeiras, acompanhando o nosso Jornal do Piauí, se juntando, fazendo parte da nossa grande audiência. E Alto Sereno também. É lindo, né? Quem tá em Alto Sereno é o Juvenal, o Haroldo, a Joana e o Zé Francisco. E quem manda alô pra vocês é a Dona Maria José, o Paulo, a Marciana, a Márcia, a Cleiciane, o Pedro Lucas, a Maria Emília, Emili, Maria Emili. E também a Dona Anália, que é a madriarca, zona de todo mundo lá de Alto Sereno e também daqui do Promorá, que é onde a gente vai mostrar o CV Comunidade. Um abraço pra vocês, tá? Em Alto Sereno, Oeiras. Obrigado, Oeiras, a nossa primeira capital, fazer parte também da nossa grande audiência. Colônia que fica ligadinho, Colônia também é um local muito especial pra todos nós. Colônia de Oeiras, né? Que antigamente era onde os escravos fugiram pra ir lá, como se fosse um quilombo, e virou aquela cidade. Colônia lá do lado de Oeiras, eu acho que só 40 quilômetros de Oeiras. Enfim, um abraço pra família Silva, seu Antônio José, que era de lá, daquela família, dona Herminha e tudo mais. A mãe Laura, que leva o nome da maternidade lá de Colônia. Um grande abraço pra todos vocês. Um abraço pra todos vocês. Muito obrigado mesmo, hein? Vamos para o bairro Promorá, Zona Sul de Terezina. É lá que mora uma senhora super simpática, linda e maravilhosa, a dona Anália. Já é um anciã e precisa da nossa ajuda. Ela vai contar essa história ela mesma. Você vê comunidade no ar. Vou ver. Chega junto aqui comigo, você vê comunidade, porque chegamos agora aqui no Promorá, na casa da dona Maria José, pra falar a história da dona Anália, que é a mãe dela, que tem mais de 80 anos, não é isso? 80 e 70. Olha lá como é que vai a senhora. Tô vendo que a senhora é prendada, faz muito pano de prato, né? É a senhora que faz? Eu que faço. Herdou dela o talento? Dela. Ela fazia isso? Fazia, ensinou nós. Ela, toda filha que ela nasceu, ela fazia os barretinhos, fazia os chapéuzinhos, fazia tudo. A roupa de desigualdade. E a roupinha, tudo, ela fazia. Nossa, ela é prendada, né? É, ela é que ensinou nós. Oi, dona Anália. Ai, mãe, vai poder falar com a senhora. Como é que é a senhora? Tudo bem? Eu tô bem, tô doentada. Tá doentadinha, né? Tô. Vai ficar melhor, né? Me conte a história dela aí. Pode deixar deitadinha, pode deixar. É que agora vai fazer três anos, agora em outubro, que ela levou uma queda, ela já tinha problema de coluna, ela levou uma queda, aí logo veio aquela doença que enche a pele de caroço. Sim. É igual a catapora. Sim. Aí ela ficou com essa dor. Aí a coluna, aí a dor direto. Então ela pegou a catapora, a doença, do lado e do outro, na coluna dela. Foi tipo um cobreiro, alguma coisa? Um cobreiro, exatamente. Ah, cobreiro. Sente a dor direto. Pela, cobreiro, nunca passou a dor. Que cobreiro às vezes dá nas pernas, mas dá também na cintura, que esquenta, que queima. Queima, dói muito. Ela é coracovadinha, ela não caminha direito. Não caminha direito, né? Caminha não. E assim, de imediato, o que é que ela precisa? É da cadeira de roda. Cadeira de roda. Eu queria te mudar uma cadeira pra ela sentar melhor, pra gente... Ela não levanta sol, a gente tem que levantar da rede. Ela tem cadeira de banho também? Já de banho eu já consegui. Então é uma cadeira de rodas normal. Uma cadeira que, assim, do jeito que tá, só maiorzinho assim, ó. Os pés maiores, é. É, minha mãe, porque tem problema no joelho, pra se levantar facilita, é maior mesmo. Aqui tem que ser mais ou menos uns cinco dedos mais alto, né? Da altura. Pois quem tiver, então, aí uma metalúrgica ou que fabrica esse tipo de cadeira, uma cadeira normal, como essa, que é a mais confortável pra idoso, né? Só que cinco dedos a mais. Ou então quem quiser ajudar com o pico, isso aí é de bem valia, né? Uma cadeira maior, mais confortável, né? O que foi assim, mas ela reclinada pra cá, porque ela não fica aqui, a coluna dela, ela dói, ela fica sempre. Alimentação, pagou água e luz, telefone, tá tudo normal? Falta apagar água, luz, toda é venda que tá, toda é venda gás. Ave Maria. Vendo mel também. Quanto isso, a senhora, quem quiser comprar mel, quem quiser comprar, então, pão de prato, então só vir aqui. Se você puder divulgar também pra mim, eu agradeço muito, divulgar meus pães de prato, meu meu. Porque com o dinheiro que a senhora arrecada, né? É, eu não consegui mais vender nada, né? Isso nada, nada. É, ajuda, aparece de tudo quanto é canto pra ser aí ajudado, né? Vamos aí, então, ajudar, até dar liberdade pra essa senhora de 85 anos. Nós estamos sete pessoas. Criou dez filhos, gente, dez, teve dez filhos, né? Na roça, né? Por isso que tá assim agora hoje. O sol, né? O sol. Aí, se a de pele, devia aparecer agora. É. Vamos ajudar? CV Comunidade. Olha, a cadeira é muito fácil, viu? Porque você vê que chega em certa idade, mesmo que a pessoa, às vezes, parece aparente ter uma condição, às vezes não tem, né? Porque acumula dívidas e tudo mais. A cadeira que ela precisa é de uma cadeira de roda normal, tá bom? E também essa cadeira, que é chamada cadeira jabuti, essa tradicional, que o velhinho fica mais à vontade, né? Quem for ferreiro, mandar um pix aí no nome da dona Maria José da Silvia Reis. O pix dela é o mesmo telefone. Só ligar pra ela também. Tá na tela. É o 994419308. Liga pra dona Nália. Vamos conseguir o que ela tá pedindo pra ter melhores dias de vida, tá bom? Um abraço pra senhora. Um abraço pra senhora. Obrigado pela audiência. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.